Bahia Porto seguro Encontrei meu coração O Lodum Batendo tambores Anunciando alegria Do nordeste brasileiro Carnaval dessa magia A ginga do sangue mulato Corpo suado no batuque Expressando arte na praça Castro Alves festejando Poeta mistura da raça O sangue que corre nas veias Não deixe o corpo parar Eu também sou brasileiro Quero mais é cantar Coisas da nossa terra É meu país, é meu lugar O sangue que corre nas veias Não deixa o corpo parar Eu também sou brasileiro Quero mais a cantar Coisas da nossa terra É meu país, é meu lugar Pei, 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 pei Parapapapa, papapá Pei, 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 pei Parapapapa, papapá Bahia é a porta aberta da nossa grande nação Em Porto Seguro encontrei meu coração O Lodum batendo tambores, anunciando alegria Do Nordeste Brasileiro, carnaval dessa magia A ginga do sangue mulato, corpo suado no batuque Expressando arte na praça, Castro Alves festejando Poeta mistura da raça O sangue que corre nas veias, não deixa o corpo parar Eu também sou brasileiro, quero mais é cantar Coisas da nossa terra, é meu país, é meu lugar O sangue que corre nas veias, não deixa o corpo parar Eu também sou brasileiro, quero mais é cantar Coisas da nossa terra, é meu país, é meu lugar Beerê-dipi-dipi-pi-pe-pe-pe-point Barapapapa-papa-pa-pa Bubbie-dipi-dipi- бизнес Barapapapa-papa-papa-pa-pa A CIDADE NO BRASIL